De todas as plantas eu vou lhe ensinar a mais fácil que tem de você cuidar E essa daqui, o 11 horas Eu peguei um gászinho mais ou menos desse tamanho aqui Olha o que eu já fiz Já plantei aqui Já plantei aqui também Olha como é que tem esse outro aqui De um gás só que eu peguei, um gás Olha isso aí E olha isso aqui, já abriu até a flor Bem fácil de você cuidar Até uma criança, o seu filho, seu sobrinho Todo mundo pode cuidar dessa planta Que é muito simples de cuidar Fez o vaso, plantou ela Está regado, pegou um pouco de sol Pronto, é tudo que ela precisa Ela vai desenvolver bastante Vai ter muito gás aqui para você multiplicar Um gászinho desse daqui Você pode fazer duas mudinhas Ela pega com muita facilidade E sem contar que ela fica muito linda no seu jardim Enfeitando, como aqui Plantei algumas plantas E plantei ele aqui para enfeitar aqui Para ficar mais bonito E depois vou botar outra ali, botar outra aqui Vou deixar aqui cheia Então é a planta mais fácil que tem de você cuidar Se chama aqui, 11 horas E aí Então é a planta mais fácil que tem de você cuidar